E hoje, estou recebendo aqui nos estúdios do Chaconatv, o Mr. Caicó 2019, o Gabriel Farias. Ele que está concorrendo ao título de Beleza Master do Rio Grande do Norte, no dia 2 de julho, vai estar lá em Natal, concorrendo ao Mr. RN. E, Gabriel, bem-vindo ao nosso programa, obrigada por aceitar o nosso convite. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer pelo convite da TV Curtição, de estar aqui hoje, fazendo essa entrevista. E quero dizer que estou para representar Caicó, como o Mr. Caicó, para trazer o título de Mr. RN. Que coisa boa. Gabriel, e como é que surgiu essa vida de Mr., de modelo? Você que trabalha aí em uma agência de modelo, na Tráfego, inclusive. E como é que surgiu a vida de modelagem? Primeiramente, quando eu comecei, eu comecei tirando foto para a loja Abrantes, meu grande amigo Rafael, comecei a tirar foto para ele e fui indicado para outros tipos de loja, para tirar foto. E um grande amigo meu me indicou para um profissional, que é, aliás, daqui de Caicó, que é Claus Aladim. Foi o meu primeiro fotógrafo profissional a tirar a minha foto. A partir daí, ele me indicou para me fazer parte da coleção, da revista Coleciona. Eu participei em 2016, se eu não me engano. Aí, passei um tempo sem tirar fotos. Aí, algumas lojas me chamaram, como aquela, a Nira Peste, a loja da minha tia também, as histórias e várias outras lojas. E, um certo dia, o meu colega Marcos, que era ex-diretor da escola da Ecam, ele me indicou para uma menina que era modelo lá na... que é ainda, né, modelo da Tráfego, que é Flor, que ela, inclusive, era de Caicó também. Aí, eu fui para Natal. Aí, ela me apresentou a Geoge. Aí, Geoge viu meu perfil, pediu para me entregar uma foto minha e participar da Tráfego Look. E eu participei. Fui lá, fui para a seleção, passei para as quartas de finais, se eu não me engano. Fui selecionado. Aí, das quartas de finais, fui para a semifinal. E, da semifinal, fui finalista para participar da Tráfego Look. Só que, uns dois dias antes da final, de eu participar da final, infelizmente, eu tive de sofrer um acidente. Eu sofri um acidente, dois dias antes da final. Isso chocou muito, me ambalou bastante, entendeu? Inclusive, quem me ajudou no acidente foi até... Quero agradecer a ele, se ele estiver me assistindo, a qualquer momento aí. O DJ Kevinho, que agora é DJ, agradecer pela ajuda também. O vizinho lá também da casa, que me apoiou também na hora do acidente, que eu sofri de moto. Mas, mesmo assim, eu ainda fui para a final. Fui, tive um convite lá de um amigo lá da agência, que fazia parte. Ele me convidou e eu fui para a final lá. Pelo menos para assistir. Ah, mas foi selecionado para participar e continuou fazendo alguns modelos, algumas modelagens, ou por não participar da final, você não pôde? Eu não pude participar da final, porque, infelizmente, estava sem condição de participar. Entendo. Estava toda facheada. Depois do acidente. Nossa, machucou bastante. Mas que bom que agora está bem, né? Está, está. Graças a Deus, está bem. Aí, estava até impossibilidade de andar, mas, mesmo assim, eu fui. Pelo menos para assistir, ter aquele gostinho. E bacana. E como é que surgiu o convite para ser míster? Você foi consagrado míster, não houve um concurso. Na verdade, já há um certo tempo não há mais esses concursos, mas você foi consagrado míster. Inclusive, nosso amigo Jota Araújo está nos assistindo. E inscreveu você para participar no Mr. RN, não é isso? Inclusive, foi... Jota Araújo, ele me convidou para mim ser míster de Caicó. Porque, assim, o ano passado eu estava ausente, devido a eu estar no quartel. Saí recentemente do quartel. E, como eu voltei para a Caicó, ele fez o convite para mim participar do concurso Mr. RN. Quanto ano você tem, Gabriel? Eu agora estou com 21 anos. 21 anos. E mede quanto? Eu... 1,87m. Gente, eu não vou pedir para ele ficar de pé aqui, do meu lado, porque vai ser covardia comigo. Porque eu estou de salto, mas não vou chegar no ombro dele. Ele é super alto. O porte físico também ajuda bastante. O rosto bonito também. Obrigado. Mas não é só isso. Precisa ter conteúdo, né? Com certeza. E você sabe da responsabilidade, está preparado para encarar, caso venha ganhar o título de Mr. RN? Estou, sim. Estou preparado. Inclusive, estou me preparando bastante, com a ajuda de muitos amigos aí, muitas pessoas me apoiando. Inclusive, na aparência, na questão de beleza, na questão de saúde também. Sim. Preparo físico. Tenho muita ajuda de muita gente aí. E quais são seus planos para o futuro, independente do resultado que está por vir? Independente do resultado que está por vir, eu pretendo, assim, concluir minha faculdade, pretendo fazer educação física, né? E tenho projetos para ser dono do meu próprio negócio. Tenho esse tipo de pensamento. Que bacana. Tem planos para o futuro. E o coração do Gabriel Faria, como é que está? Está preenchido. Está preenchido. Então, vamos mandar um beijo para ela? Tem que mandar um beijo para ela, mas ainda... Não pode divulgar. Ainda não. Hoje, dia dos namorados, hoje, dia dos namorados, eu pensei que ia rolar uma declaração aqui, mas não pode dizer o nome da amada. Ainda não está oficial. Ah, tá. Mas está preenchido. É. Meninas, guarda aí a vontade e o desejo, deixa para depois. Fica só apreciando e aplaudindo o nosso míster. Quais foram as responsabilidades que foram atribuídas agora para você como o míster Caicó? Tem alguma função que você precisa exercer como o míster? A responsabilidade é, tipo, eu acho que a responsabilidade é mais a preparação. Você ter cuidado mais na preparação. Como eu sofri o acidente, eu tomei como exemplo, entendeu? Principalmente a isso. Tem muito cuidado. Principalmente quando está chegando perto, assim, do concurso. Do concurso para não se machucar, não se lesionar, né? Isso. Também essa questão de exposição, depende muito do seu comportamento fora e coisa e tal. Com certeza. Talvez por isso não queira expor tanto relacionamento agora. É. Bacana. Gabriel, então vamos deixar aqui um apelo, né? Para o pessoal que vai curtir também, porque tem a seleção também na internet, né? Tem pontos que contam com fotos na internet. Pelo menos o MIS é assim. Eu não sei se no míster também. Para concorrer ao cargo de míster simpatia e outros cargos. Então, se vocês virem aí, representante de Caicó, Gabriel Farias ou Gabriel Lira, que também é Gabriel Farias Lira, né? Esse é o sobrenome. É, Gabriel Farias Lira. Então, se vocês virem aí em algum lugar o nome do nosso míster, para alguma votação, não precisa nem saber o que é. Curte lá, siga, aproveite, participe, porque isso vai ajudar o nosso míster também. E a gente vai divulgar aqui na tela agora o Instagram. Do nosso míster Caicó, Gabriel Lira. Gabriel Farias Lira. Gabriel Farias Lira, né? O Instagram. E você pode seguir aí. Diz que assistiu a nossa entrevista, que ele vai ficar muito feliz com a repercussão. Gabriel, então, boa sorte para você. Obrigado. Falando sobre o desfile, antes da gente encerrar, dia 2 de julho, né? Dia 2 de julho, no Hotel Resort Parque da Costeira. Parque da Costeira. Isso. Parque da Costeira. Isso, lá em Natal, às 19 horas. Você ainda precisa de algum patrocínio para que essa participação seja validada, ou até questão de roupas e tudo mais, ou você já está preenchido? É, assim, só questão, assim, da ajuda, mas da passagem, da questão de ida mesmo. De locomoção, ajuda de custo. Então, caso tenha alguma loja interessada em patrocinar você, pode entrar em contato. Sim, sim. E quais são as formas de contato além do Instagram? Tem um telefone que você possa divulgar? Posso divulgar, sim, é 96134140. 96134140, é o telefone de contato do Gabriel. E a gente deseja boa sorte para você. Quero, inclusive, mandar um abraço para o nosso amigo Jorge Azevedo, lá do Natal, que é organizador do Mister RN. Provavelmente estarei lá, ainda estou fechando alguns detalhes, mas vou estar na torcida também por você lá. Obrigado. Está representando nossa cidade, representando a beleza masculina de Caicó e, quem sabe, passando a representar a beleza masculina do Rio Grande do Norte para depois concorrer ao Mister Brasil.